Música Oi gurias, como vocês estão? Ahn... Desculpa, eu demorei bastante pra postar outro vídeo mas é que começaram minhas aulas e tá tudo muito corrido eu estudo de manhã, faço a coisa da minha tarde tem que curtir inglês e... tá bem corrido mesmo eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu prometo que agora eu vou começar a fazer os vídeos com mais frequência só pra ter tempo pra me organizar mas não se preocupem então hoje eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem eu não sei que nome eu vou colocar, mas talvez eu coloque smoke eyes não eu amei essa maquiagem, minha mãe adorou até que eu faço nela, e olha que pra minha mãe me maquiar, meninos, se maquiar é um acontecimento histórico então é isso se vocês gostarem da maquiagem apertem gostei inscrevam-se e... é isso se quiserem saber como eu fiz essa maquiagem o passo a passo continue assistindo vídeos então pra começar a gente vai usar essa essa sombra aí branquinha daqui é da make up eu vou usar o pincelzinho e a gente vai passar por toda a pálpebra pra pálpebra pálpebra móvel principalmente aqui no cantinho a gente vai carregar bastante essas aulas estão me consumindo meu curso de maquiagem começa em maio até a hora eu vou dar uma pra dar uma aliviada sabe é bom aí eu preferi fazer em maio é... um mês e meio de aula e aí eu passo ah, aliás, passa aliás, eu vou fazer um próximo vídeo acho que eu vou fazer sobre um tutorial sobre unhas é legal que eu vi acho que você vai mostrar ainda mais pra quem tem dificuldade de fazer desenhos na unha, sabe eu sou uma negação pra isso ah, muito legal vocês vão adorar, meninas passem sombra branca aqui também sem dano em piedade tá agora com a palhetinha de 120 cores lá da lojinha toda maquiada eu vou usar esse meio prateado que tem aqui e a gente vai passar de novo por cima pode ser até com o mesmo pincel bem no cantinho do olho não precisa passar em toda a pálpebra pálpebra? meu deus todo que tava passando com essa com essa palavra barbaridade meu deus e passa embaixo também tá agora eu vou ensinar uma técnica assim pra vocês que eu acho que vocês já devem até conhecer eu vou pegar meu pó solto esse é da Elk e com a esponjinha e com a esponjinha eu vou passar aqui embaixo olha ui, tá saindo pó pra tudo que ela é e passem bastante mesmo ui, parecendo um zumbi, não tô? vai aparecer mais depois vocês vão ver só agora a gente vai pegar essa cor aqui que é um é um cinza escuro meio marrom essa aqui ó e com o outro ladinho do pincel então a gente vai passar aqui em cima não muito forte só pra marcar o côncavo e sobe uma subidinha bem leve tem que parar de falar meus vídeos né ultimamente eu tinha visto porque eu nunca olho meus vídeos assim só posto um dia de posto aí eu fui ver meu deus eu falo demais aí eu vou pegar esse pincelzinho aqui ele é pra pra esfumar também dá e eu vou pegar essa sombra do o pretinho ele é um preto bem preto eu acho que eu conheço é muito mais preto que eu vou ver e vamos esfumar aqui e dá uma decidida não precisa se preocupar com a sombra branca que ela vai a gente vai mexer nela de novo a gente vai mexer nela de novo a gente vai com fé aqui vai com amor agora eu vou pegar esse pincelzinho chanfrado ele é bem gordinho ele é bem bom pra esfumar e a gente vai esfumar mais ainda aqui em cima agora eu vou pegar um jumbo branco ele tem shimmer eu acho que ele tem bastante shimmer é um jumbo branco e a gente vai passar aqui na gota d'água e vem subindo aqui ó pra dar aquele brilho aqui em cima vocês podem ver aqui no outro olho tá assim agora com esse pincelzinho mesmo que a gente usou a gente vai passar por cima a branquinha pra dar uma espalhada e na parte que a gente usou esse aqui o preto a gente vai passar por cima pra dar mais uma contornada aproveitem e passem aqui em baixo a sombrinha preta a gente passou isso vou passar mais um pouquinho assim ó não precisa passar em toda todo em toda a linha a gente usa os cílios de baixo só na metade assim tá agora eu vou colocar os cílios postiços não vou botar depois vou pegar esse é um pincel que eu comprei e não usei pra nada então eu uso ele pra isso pra tirar o pó daqui ó ó minha pele tá dando mal de novo como tava antes ó assim agora eu vou ali colocar os cílios postiços e já volto então depois de ter colocado os cílios postiços a gente vai usar a máscara eu uso o da Bebeline de Colossal Volume Express e eu já passei nos cílios de cima pra juntar com com os cílios postiços e agora vou passar em baixo eu não passava antes em baixo eu só passava em cima mas meninas é muito importante passar em baixo fica glamourosa sério tá vendo como eu sou glamourosa? hahaha ai coitada ai por que que eu faço essa cara? cara de idiota tá e eu passei um pouquinho de delineador porque ficou umas falinhas aí eu passei se vocês quiserem passar passem blush eu não usei blush eu usei apenas um um pó mais escuro que a minha pele porque eu não queria uma coisa muito diferente e eu gostei bastante passei corretivo na minha boca e um batom rosinha bem claro então é isso a maquiagem espero não ter esquecido nada e desculpa mesmo pela demora dos vídeos e eu prometo não demorar pro próximo não eu não prometo não prometo tá? eu tenho que ir porque eu tenho tá bom? beijo e até o próximo vídeo